Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose diária de inspiração para te ajudar a viver uma vida de vitória e de abundância, tá? Acredite, Deus ele planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Não custa nada, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar de uma história muito interessante. Vamos falar sobre as pessoas mais fortes, são as que conheceram a dor. Isso mesmo, e nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre esse tema. Você precisa sentir dor para se tornar forte, é verdade? Então, vamos lá. As pessoas mais fortes e bonitas que eu conheço, são aquelas que conheceram a derrota, o sofrimento, a luta, conheceram a pedrada, enfim, passaram por noites e noites traiçoeiras. As pessoas que realmente sentiram bastante dor, estiveram nos vales mais escuros e sombrinhos e mesmo assim encontraram uma maneira de sair das profundezas. As pessoas mais bonitas que eu conheço não tiveram um passado fácil, mas enfrentaram lutas e desafios e justiças imensas sem deixar de acreditar na vida. Sem deixar de amar e hoje, o que querem é que aqueles que amam não passem pelo que passaram, por elas saberem o quanto foi difícil e o quanto foi preciso e se esforçar para continuar quando a vontade era de desistir, de parar tudo. Elas sabem o que é chorar, escondido. Elas sabem o que é perder no chão. Elas já foram íntimas do medo e do vazio, do desespero e da solidão. As pessoas, elas já foram íntimas do medo, do vazio e do desespero, da solidão. E as pessoas mais fortes, bonitas, que eu conheço, são aquelas que, em algum momento, perderam aquilo que lhes dava a vida. Alegria, a vontade de seguir, né? Mas mesmo assim, encontraram em seu interior, em seu íntimo, o impulso que precisavam para prosseguir. Certo? As pessoas que mais fortes, que eu conheço, elas já foram fracas, já sentiram-se impotentes, antes que precisassem aprender a serem fortes, resistentes e valentes. Tiveram, na verdade, que aprender a se desprender, andar no escuro e a se levantar sozinho. Quando tudo, o que mais precisavam, queriam, era de uma mão para se apoiar e segurar e ajudar a se seguir. As pessoas mais fortes que eu conheço, não conseguem tudo ou o que querem. Não levam uma vida perfeita. E nem sempre tomam as melhores decisões. Mas, em vez de olharem para o que não tem, olham para o que tem e seguem em frente. As pessoas mais fortes e bonitas que eu conheço, sabem que não se é rico até que tenha algo que o dinheiro não possa comprar. Conhecem as importâncias da compaixão e não fazem julgamentos precoces. Conhecem a importância também da lealdade e são gratos àqueles que, em seu sofrimento, não fugiram e nem se afastaram. As pessoas mais bonitas que eu conheço já foram traídas, enganadas. Mas, ainda assim, se emocionam com um abraço sincero de um verdadeiro amigo e fazem mil sacrifícios por um amor. As pessoas mais fortes que eu conheço, elas não vivem de cabeça baixa. E andam comendo os ombros encolhidos. Ou seja, elas andam sempre os ombros em cima. Ou seja, com postura ereta. Na verdade, não é que não tenham mais medo. E não é que ainda não possuem feridas e serem cicatrizadas. Mas é que apenas sabem que elas não podem superar. E nem curar o que se nega a enfrentar. Se essa mensagem se conectou com você, o que eu peço, do fundo do meu coração, é que você compartilhe para inúmeras pessoas. Marque seus amigos e suas amigas. E vamos lá. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.